A beleza da maternidade não está na reprodução? A beleza da maternidade está na inclusão? Não é porque sua mãe concebeu você? Não é por isso que uma mãe é preciosa? Porque, de muitas formas, ela viu você como uma parte de si mesma? É por causa disso? Suponha que sua mãe desse à luz e não se preocupasse com você. Ela seria seu pior inimigo, não é? A vontade de incluir outra vida como parte de si mesma? É essa beleza que estamos tentando celebrar no Dia das Mães? Nossa mãe, porque fisicamente deu à luz a essa criança, ela experimenta a criança como uma parte de si mesma, dá a ela a capacidade de colocar o bem-estar da criança acima de seu próprio bem-estar? Isso acontece facilmente para ela. Pode acontecer a qualquer um. Veja, você pode colocar o bem-estar de outras pessoas acima do seu bem-estar de muitas maneiras, mas a própria natureza está ajudando ela a experimentar a vida dessa maneira, o que é maravilhoso. Sua maternidade é sobre como você se sente. É uma questão de abraçar o que está ao seu redor. Você tem necessidade de abraçar alguém como uma parte de si mesmo? O que está paralisando você? Eu lhe darei o mundo inteiro. Abrace. Você pode viver aqui como uma mãe para o mundo. O que está te impedindo? Apenas olhe para todo mundo assim. Amém. 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 Amém.